Eu pensei que podia viver o mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver o mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Tudo é do pai, se sou fraco e pecador